Você acredita que o momento político barra tecnológico ajudou bastante? Foi essa transição que você diz de se expressar nas mais variadas opções da internet? Com certeza, a internet possibilitou que a gente fizesse uma campanha muito barata, sem um centavo de dinheiro público, aliás, foi uma emenda minha à lei de diretrizes orçamentárias que barrou o aumento do fundo eleitoral. Para mim é um absurdo, num momento de crise, todo mundo precisa se virar para conseguir o emprego, para empreender, para pegar o dinheiro emprestado com o banco, se endividar, enfim. Mas só a classe política tem dinheiro público para fazer campanha. Então, justamente em razão disso, acho que as redes sociais vieram para baratear as campanhas, você não precisa mais ter cabo eleitoral, você não precisa mais ter um intermediário. O político pode falar diretamente com a população e é justamente esse tipo de campanha que eu fiz que permitiu que eu tivesse uma grande quantidade de votos gastando pouco dinheiro e zero de dinheiro público. Você deve ter tido muitas surpresas. A votação foi uma delas, mas apenas uma delas. Ao adentrar a Câmara, manter os primeiros contatos com os colegas eleitos ou reeleitos, o que mais te assustou, Kim? Acho que é dificuldade para você aprovar um projeto. É realmente muito burocrático e muito difícil você, mesmo revogar uma lei ou aprovar um projeto simples, precisa passar por uma burocracia gigantesca. São muitas comissões, né? Passar por muitas comissões. Passar por uma PEC, por exemplo, você precisa passar por uma comissão de condições de justiça, depois uma comissão especial, depois os 513 votam uma vez, aí votam pela segunda vez, aí mandam para o Senado, duas comissões de novo, duas votações de novo. Enfim, é um processo muito burocrático mesmo. Parece que tem uma barreira feita para as coisas não mudarem. É cheio de meandros esse caminhar de um projeto, principalmente esse que mexe com a Constituição, né? Com certeza. E se você tem qualquer tipo de postura diferente, então eu entrei lá junto com outras pessoas que entraram nessa legislatura, abrindo mão de carro oficial, de motorista, de segurança, de boa parte da verba parlamentar e etc. Você lá dentro é mal visto, é visto como populista, alguém que joga para a plateia, simplesmente porque você está fazendo o que você acredita. Então acho que realmente, voltando ao ponto inicial, a gente precisa de mais gente nova disputando a eleição, entrando para a política no nível municipal, nível federal, estadual, para mudar essas práticas e mudar essa visão interna do parlamento. Movimento político atual e a sua relação com o presidente? Hoje a gente tem uma relação de independência. Eu acho que esse negócio de governo e oposição é muito de, ah, se eu tenho cargo no governo, se eu participo, se eu tenho alguma vantagem com o governo, eu sou situação, se não, eu sou oposição e voto contra tudo. Não. Eu tenho a postura de a cada pauta, dependendo do que eu acredito, eu voto a favor ou voto contrário. Não interessa a minha opinião em relação ao presidente ou em relação ao governo. Eu voto de acordo com o que eu acredito, tenho críticas ao presidente da República, acho que ele errou, por exemplo, ao sancionar o fundo eleitoral, errou quando nomeou um crítico à Operação Lava Jato para a Procuradoria Geral da República, mas ao mesmo tempo ele acerta na nomeação da equipe econômica. A equipe econômica tem mandado bons projetos para a Câmara dos Deputados e eu tenho votado favoravelmente a todos eles. Foi o deputado que mais subiu à tribuna para combater os privilégios da elite e do funcionalismo público na reforma previdenciária e mantém essa postura de independência. A tua opinião em relação à atmosfera política atual, em relação às novas eleições, as que estão se aproximando e as outras? A gente está num ambiente muito conturbado, em que você tem uma polarização muito grande e um debate muito superficial. Fica um negócio muito mesquinho de ah, você é de partido tal, você é de ideologia tal e pouco debate de proposta, pouco debate com profundidade, de programa. Beleza, você é de direita, você é de esquerda, mas e política pública? O que você defende na prática? O que você vai fazer pela cidade? Como você vai estruturar uma creche? Qual é o seu programa para uma base comum curricular para o país? Qual é o seu programa de gestão para a saúde? O que você defende como ajuste fiscal? Quais carreiras você acha que precisam ser reestruturadas? Qual política que você acredita que deve ser do salário mínimo? Eu acho que o debate público ainda está muito incipiente, a gente precisa melhorar muito a profundidade como a gente debate as propostas. Essas janelas políticas que se abriram com esses debates, com posicionamentos radicais, facilita também para o eleitor, baseado no que você disse, ter mais subsídio e poder escolher, não só livremente, mas saber escolher. Acho que agora você tem, durante muito tempo, você só teve nomes de esquerda disputando as eleições, você não teve uma representatividade liberal, uma representatividade conservadora. Agora isso existe. Se tem um fator positivo também que mais pessoas estão se interessando por política, agora a gente precisa buscar renovação, mas renovação com qualidade. Não basta só trocar a pessoa que está lá, porque ela pode ter as mesmas práticas, ou mesmo ser pior do que aquele que estava ocupando o cargo antes. Então, na hora de buscar um candidato, buscar saber quais são as propostas, o que aquela pessoa já fez, qual é a história daquela pessoa, porque não basta só mudar por mudar. Ninguém é bom só por ser jovem, ou ninguém é bom só porque nunca exerceu um mandato político. Você precisa saber efetivamente o que aquela pessoa já fez pela cidade, e quais são as ideias daquela pessoa. Pelo que você respira no seu dia a dia, a sua participação, as novas amizades, um novo ciclo na sua vida. Você acha que o brasileiro pode continuar, ou recomeçar a sonhar com uma saúde, não diria perfeita, porque não existe isso na face da terra, mas com mais condições de atendimento, uma escolaridade melhor para as nossas crianças, moradia, para quem não tem onde morar, saúde, mas é uma saúde esportiva também, que faz muito bem, não só nas nossas participações internacionais, como para a vida do atleta. Tudo isso junto, misturado. Você acha que dá pé ainda um pensamento positivo? Dá, mas a gente sempre precisa pensar a longo prazo. Não dá para mudar as coisas rapidamente. O Brasil ainda tem muitos problemas enraizados. A questão da educação, por exemplo, a gente tem uma inversão em que o governo federal investe muito no ensino superior e pouco no ensino básico, sendo que a gente ainda tem 14 milhões de analfabetos, a gente ainda tem uma evasão escolar gigantesca, principalmente no ensino médio. Precisamos investir mais em educação básica e combater os desperdícios e os gastos e os problemas de gestão no ensino superior. Hoje, basicamente, o pobre paga pela educação do rico, que é, em regra, as classes mais altas que conseguem entrar na universidade pública, e o mais pobre é refém de uma escola básica que não tem verba, não tem recurso, é mal gerida e sai de lá absolutamente despreparado para a vida, para o mercado de trabalho. Então, primeiro, acho que revisar também o currículo das escolas para que você tenha noções básicas de direito e de economia, que é uma coisa que falta. Você aprende muita coisa na escola que você nunca vai usar na vida e, ao mesmo tempo, coisas fundamentais, como o que um deputado faz, coisa básica, ou qual que é o rendimento de uma poupança, ou o que significa um cheque especial, coisas da vida real, não se aprende. E, ao mesmo tempo, muita coisa que você nunca vai usar na vida é ensinado e, ao mesmo tempo, falta recurso, principalmente no ensino fundamental, que é quando você mais tem o retorno para a sociedade da educação. O teu principal foco político para 2020? Foco político é cortar gasto, cortar privilégio, porque aí a gente pode diminuir os impostos, a gente gasta muito dinheiro hoje com auxílio isso, auxílio aquilo para a elite do sonalismo público, para deputado, para senador, para promotor, para juiz, cortar esse tipo de gasto excessivo, fazer uma reforma administrativa para diminuir o imposto que hoje é no consumo e é o mais pobre em regra que paga mais imposto e também transparência, fiscalização e controle, combate à corrupção. Já consegui, felizmente, aprovar dois relatórios nesse sentido no ano passado. Um, obrigando todos os municípios, os estados e a União a publicar o Diário Oficial digital e com um padrão. E, no segundo, o relatório da Lei do Nepotismo, que não existia em nível federal e agora está proibido que prefeitos ou governadores ou presidente da República nomeiem seus filhos como secretários ou como ministros de Estado. Enfim, nesse sentido de combate à corrupção, à criminalidade e de retomar do crescimento econômico, cortando o gasto e diminuindo o imposto, que eu pretendo focar no meu mandato. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Lei de Choro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E, se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível. Pra você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. E aí